Vamos continuar aqui, episódio 12, estamos com 76 conquistas, poderão ver mais alguns personagens aqui, vou pegar uma aleatória aqui só para ter nenhuma relíquia aqui ainda... Vou liberar o modo hype aqui, vou liberar o modo hype lá com esse personagem, mas ainda não tenho ele, então vamos ver esse crotch, o que eu tenho para pegar com esse crotch. Aqui está, sobrevivei 20 minutos com ele, nível 50. Beleza, vamos com o crotch, ele usa a cruz como arma e começa com uma ressurreição, e ganha mais um nível 33, show! Hum, deixa eu ver aqui o que eu pego... Isso aqui é uma fase mais difícil. Vou pegar uma relíquia do seu lugar, do Planícius 8. Usar sua arcana, o modo hype ele vai aumentar a vida de nível de 100%. No total, então não vou ativar o modo hype não, porque esse daqui já é um pouco mais difícil. Eu faço cruz, né? Só, armas descalas e vocês estão para trás. E aí, gente, esse randomazo melhora minha arma? Quando eu fico lá, atirando as peles tiros em circo, ainda fica com tiros básicos em volta também. É como se eu não perdesse a primeira arma, quando eu vou mesmo usar ele que passa aqui. Eu passo aqui com três peixes de luz sendo atirados. Vamos tentar pegar o máximo de circo aqui, né? Vou botar aqui do lado, parece. Vamos fazer essa fase agora. O mapa é vazio, então eu vou ter que construir a vida do zero. Vamos pegar... Putz, para não criar nenhuma dessas. Isso aqui é um chicote, então. Beleza! Eu vou pegar o shield do meu inimigo, né? O shield combo com essa parte do mundo mais que passou. E aí E aí E aí E aí E aí Não faz isso que eu estou perdendo diretamente. Eu tenho que fazer o subrogue. Eu tenho que o subrogue. Eu tenho que o subrogue. Eu tenho que ter um pouco de tito. Deixa eu pegar isso aqui, pega a cabeça da bomba. Deixa eu pegar a bomba. Eu tava com uma pigeon na cabeça e eu não estou ganhando completamente melhor. Beleza. Faz parte. Deixa eu ver, vou ter que pegar o prêmio aqui. Deixa eu 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 pegar o... Pelo menos chicote. Ah, esses inimigos aparecem aqui também. Que era só aquelas de rei. Não, claro. Não parece. Não, não. Não, não. Dentro desses pampos, eu ganho de fogo muito. Vou pegar a cruz então. Vou pegar a cruz. Não, não, não. Deixa eu pegar o prêmio. Pô, essa faquinha seria legal, ou não. Pensa, o que eu poderia pegar ainda? Acho que vou tentar pegar o ar e tentar agora. Vou pegar o ar e do 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 ar. Não deu, não deu. E o que eu falo é? É 5 ou 20 minutos? É 15 que errou no plano. Pegar a sobre 20 minutos. Eu acho que é 20. Se não é 30. E o que eu falo é? E o que eu falo é? É 15 que errou no plano. Pegar a sobre 20 minutos. Eu acho que é 20. Se não é 30. Se não é 35. Se não é 31. Se não é 30 devas. Sempre que está completando. Quando chegou entre 10 aqui. E agora vou que Second Song. Uma fase. Olha tempo... Que Anda talvez 60. E aí drawstrax drawstrax Agora esses inimigos aqui são da fase 4 Vou chamar esses inimigos da fase 3 também Vou chamar esses inimigos Vou chamar eles Vou chamar eles Será que o lag me tenta agarrar? Pontinho A igual Pesco de turma fazer 3 Essa é a minha... Um abraço. Um abraço. Não, não, não. Um abraço. Um abraço. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? Esse bala eu acho que eu vou guardar Vou fazer mais intenso não E evoluir Eu acho que morrendo Olha essa faca doer o pentagram Pegando uma faca igual Aqui não Só que eu não vejo nenhum dos dois do pentagram Eu não vejo o que eu acho que é o pentagram Eu não vejo o que eu acho que é o pentagram O que é o pentagram Eu vi Eu vi E eu vi 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 O pentagrama, o macon da história, fixa as marcas no chão, se o inimigo passa em cima, isso fica frio, e então vai não. E aí ai vamos. Tudo bem, vamos lá! Ah, não é? Não é? Ah, não é? É um cara bem, né? É um cara bem Eu vou embora, se que eu quero fazer o meu nome, eu não sei se Eu tenho sorte que eu não tá pagando, né? Talvez é da pena fazer sorte que eu tô com 30% e eu não tô pagando Interessante Eu não sei nisso Eu não sei se eu sou que eu tô com 30% e eu não tô só Eu vi um negócio de... É, eu tô com um chupote minhas, que não dá pra eu sair O que é isso? A gente não vai ter um gemido. Aqui é o SPP. SPP é o... Ouro. O que é que tinha aparecido na fase passada, que eu não reconheci no mapa do inimigo, mas eu estou no cachorro de ouro Mas passa bem pouquinho, mas eu já consegui pegar tipo muita coisa E aí E aí Vamos lá. Aqui ó, cheguei o que faltava. Já dei match no nível 6 e ainda ativo com vocês, vou cuidar de passar. Agora é só sobreviver os inimigos. Eu coloquei o machado no nível 8. Eu coloquei o machado no nível 8. Ai, eu coloquei o machado no nível 8. 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 E aí Então, com sorte, vou tentar não aprofundar o City, vamos estourar os 30g do meu. Não sei se a sorte diminuiu essa chave de perder Ou mesmo se eu matei a chave de gif Mas vamos pegar né Eu tô com qualquer coisa aqui mesmo, então não tô clamando inflame Ai meu nome, deu Oxa, não deu verdade que o cara quer بنho aqui 안ì one over tem obviu nada, ia sa... oi! ninguém morre nem pro estolíbete E aí Ah, meu amigo! Lembrando que tem duas soluções, tipo, com o que é o passivo do personagem A evolução do chicote Começou Ai, não tem que assim... ...roganção do filme... O que é isso? Eu estou tendo... Não, não é? Não, não é? Vamos lá. O que é isso? 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 Não tem mais inimigos, não é? Não tem mais opção, não? Ah, não tem mais opção. Não tem mais inimigos, não tem mais opção. Nossa, que grandão aqui. Não tem mais inimigos. Eita, bela! Só um tapazinho. Bom, mas eu brilho em 20 minutos. Tá ótimo. Precisava de espetar um bisco. Show! Nem sei se meu vídeo ia estar no máximo Ainda não Você vê, eu já tenho segurado o nível então Óbvio que apagaram E aí E aí E aí E aí E aí Oh. Um domado? Não sei. Eu acho que é porque eu vou deslumar um homem. Eu acho que é muito bom. Eu não vou deslumar um homem. Eu não vou deslumar um homem. É. Eu não vou deslumar um homem. Eu não vou deslumar um homem. Eu não devo deslumar um homem. Eu não vou deslumar. Eu não vou deslumar um homem. Eu sei lá que ia ficar Eu sei lá que ia ficar Tá ali embaixo, não Eu não vi ninguém que eu fosse Pintagrama Pintagrama Ele pode andar nesse momento Pintagrama Pintagrama Queira Fica Eita Eita Queira De store Tchau, tchau. 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 Poxa. Tchau. Realmente são dificuldades Tão que me vou citar Excuse-19, sim, vamos nos ultrapá-la lá no universo 3 E 3 com o seu avem o seu E 12-15 como o chão Eu vou pegar um gulbá você não vai aparecer aqui E não tem nada Pegar um 2x8 E eles estão no 3x8 E eles estão vendo Obrigado Acabou muito essa nota do 3x8 Mas, não o que é, não é? Não. O que é isso? Ah, eu não tenho isso, mas eu não tenho isso. É isso aí, eu não tenho isso. Como é isso? Oh, porque eu não tenho mais uma equipe. Então eu acho que o dao tá bem alto, parece que eu fudeu 20 cooldown Então eu acho que o dao tá bem alto Então eu acho que o dao tá bem alto Então eu vou agora Tá, tem 6GB Vamos ver quando é que ele rola Deixa eu pôr um saquidinho Tá nível máximo Eu deixei Me espera Tchau 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 Com 3 slots Você pode pegar Eu sou só com 3 slots Não Com 3 slots Eu tenho um personagem que é simples Agora não Mas talvez Talvez é um personagem que eu não sei Não tenho certeza é só esperar 21 minuto tá feio que você faz tá chegando doitinho que eu tenho aqui pelo menos tá chegando Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Caraca, caraca. Aqui, ó. Sempre. E aí, toda vez que eu vou par, eu vou sacar uma bombadinha, praticamente. Um filme aí, não pegado. Será que eu sobrevivi? Será que eu sobrevivi? Tem um lance pra isso? Tem um cooldown bem baixo ali. Eu acho que eu sobrevivi. Tem um lance de cheiro. Eu peguei dois vídeos já. Ninguém apareceu pra escolher ela, né? Só o importante fazer isso, né? Você... terá certeza que se não quer pegar a carne, por exemplo, agora talvez a uma carne seja a carne. Entende? Não sei. Ah, posso ressuscitar um lance. Ah, quando você ressuscita, você pode sair correndo sem tomar um dano. Eu vou tentar fazer isso. Vou tentar pegar uma área... de menos minutos. Pra ficar sobrevivi até uns 5 minutos agora. Vou deixar ser acertado. Parece uma magia, né? Vou voltar. Será que eu acho que eu morro antes da... um negócio chorar. Tá bom. Encontrei essa... sonzeira mágica. Estou sem nível 50 com esse personagem. Sobrevivi 20 minutos com esse personagem. Agora eu posso comprar isso daqui. Adquirir isso daqui nas minhas habilidades. Sobrevivi 30 minutos nessa planície. Foi bom ter feito isso, então. Legal. Legal. Conquistas... 80. Quero ver um negócio rapidinho. Aqui. E essa relíquia aqui é comprável, tá? Como é que faz isso? Eu só quero ver a quantidade de coisa. Você vê nesse cara? Vem aqui e falo com ele. 10 mil, tá? Então eu vou ter que juntar 10 mil pra comprar isso daqui. Deixa eu... Aqui tá mesmo. Se eu preciso de 10 mil, eu vou juntar dinheiro. Deixa eu ver a próxima fase que eu vou fazer... É que essa daqui eu não me dá nada ainda, né? Na verdade, eu não tenho nenhuma relíquia aqui. Acho que eu vou fazer isso daqui. Porque esse daqui eu ainda não liberei o modo Hyper. Beleza. Deixa eu fazer essa primeira fase, na próxima. Vou poder liberar o modo Hyper. Pra isso eu quero fazer... Com essa personagem aqui. Aí no próximo vídeo eu explico o porquê. Deixa eu ser curioso até lá. Show. 80 conquistas. Até a próxima. Tchau, tchau.